Dani Calabresa resolveu trabalhar no espírito da vingança contra Fábio Pochá. E a gente achando que eles eram amigos, hein? Sabe o que ela fez com ele? Depilação ao vivo. Ai, papai, tá doendo em mim só de imaginar. Quer ver o que aconteceu? Roda e avisa. Dani Calabresa e Fábio Pochá são grandes amigos. E a amizade entre os humoristas rende momentos muito engraçados para o público que acompanha a dupla. Dani participou do especial Que História É Essa, Pochá? e presenteou o amigo com uma depilação ao vivo na perna e no nariz. Tô com medo de chegar perto de você porque eu vi que essa semana você que é muito amiga do Pochá depilou o seu amigo ao vivo em rede nacional. Mas sabe o que é isso? É vingança. Porque eu contei a história da depilação, fui indicada ao prêmio e não ganhei. E aqui, o prêmio maravilhoso dele para homenagear os artistas de humor. Eu não tô indicada, não vou ganhar. Eu vim para entregar um prêmio. Ou seja, o que é um tufo de pelo em troca disso, não é verdade? Ah, ainda que eu queria puxar a virilha. Dani está fazendo muito sucesso com o quadro Cate BBB. Repercutindo os acontecimentos do Big Brother Brasil e mostrando todo o seu talento imitando vários personagens. Então você foi proibida de imitar Luciana Gimenez na Globo, Dani Calabresa? Não foi, era uma piada do Cate. Eu fingi que eu recebi uma ligação, tipo, imita. E eles não podem mandar a própria ligação. Mas posso imitar. Amor foi Narcisa, pode Luciana, pode Nicole e Bolls. Ai que tudo, pode tudo. Eu invado a edição, quebro as coisas lá. E o Tadeu, tem uma cláusula no contrato que você não pode imitar, Tadeu Schmidt? Amor, ainda não consegui imitar o Tadeu. Mas eu acho que se eu conseguisse, ele deixaria. Ele é tão de boa, Tadeu. Ele é querido, ele é bem-humorado. E agora ele está fazendo vídeo, dublando os brothers que saíram. Ó, Tadeu está com um pezinho no humor, super bom. O que que Domitila falaria pro TV Fama nessa noite tão especial? Gente, olha só. Teoreticamente, eu não sei porque não é a minha emissora. Mas ao mesmo tempo, vocês moram no meu coração. Não tendo crachá, crachá ou contrato, estamos conectados.